pecadores. No dia 13 de agosto de 1917, os pastorinhos foram levados de Fátima pelo administrador do Conselho para Interrogatórios, pelo que não houve aparição aqui, neste lugar da Cova de Iria. A irmã Lúcia descreve-nos esta aparição nas suas memórias, aparição esta que, como sabemos, cedeu-nos valinhos em 18 de agosto daquele ano. Faz hoje 101 anos. Diz a Lúcia, entretanto vi com Francisco o reflexo da luz, a que chamávamos relâmpago, e chegada à Jacinta, um instante depois, vimos Nossa Senhora sobre uma carrasqueira. Que é que você me sempre quer? Quero que continueis a ir à Cova de Iria no dia 13, que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês farei um milagre para que todos acreditem. Que é que vosso me ser quer que se faça ao dinheiro que o povo deixa na Cova da Iria. Façam dois andores. Um leva-o tu com a Jacinta e mais duas meninas vestidas de branco. O outro que o leva o Francisco com mais três meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário e o que sobrar é para a ajuda de uma capela que hão de fazer. Queria pedir-lhe a cura de alguns doentes. Sim, alguns curarei durante o ano. E tomando um aspecto mais triste, disse, rezai, rezai muito e fazei sacrifícios por os pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. E, como de costume, começou a elevar-se em direção ao nascente. Meditamos, então, os mistérios gloriosos e, primeiro, contemplamos a ressurreição do Senhor. O nosso Deus é o Deus da alegria, da festa. Vive no saída trindando em contínuo gozo e quer partilhar connosco dessa felicidade infinita. Deus é alegria, Deus é felicidade, Deus é gozo infinito de amor. E este Deus quer-nos felizes, alegres, quer-nos fazer partilhar da sua vida, da sua felicidade, da sua infinita alegria. Fomos criados para ser felizes, para viver na alegria de Deus, para partilhar a vida do Deus da alegria. Peçamos a graça de perceber por dentro o mistério da alegria de Deus e a graça de o partilhar e viver na nossa existência. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Oh Maria, concebida sem pecado, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Oh meu Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Pai, se nós precisamos de você, isso também é o que mais precisamos. Pai, se nós precisamos de você, isso também é o que mais precisamos. Pai, se nós precisamos de você, isso também é o que mais precisamos. Se nós precisamos de você, isso também é o que mais precisamos. Pai, se nós precisamos de você, isso também é o que mais precisamos. Pai, se nós precisamos de você, isso também é o que mais precisamos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai, se nós precisamos de você, isso também é o que mais precisamos. Pai, se nós 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 precisamos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Pai, se nós precisamos. 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 E reconforta a minha alma Buscai o alimento Que permaneça-te a vida eterna Que permaneça-te a vida eterna Contemplamos no terceiro mistério a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os Apóstolos Dizemos na dadinha de Nossa Senhora que ela é a causa da nossa alegria Foi ela que nos deu Jesus Ela é a Mãe do Salvador, Mãe da Divina Graça É a causa da nossa alegria porque imaculada e cheia de graça É a causa da nossa alegria porque é Mãe e sabemos que podemos confiar nela e no seu amor maternal É a causa da nossa alegria porque bela, santa e imaculada Porque elevada ao céu, porque rainha dos anjos e dos homens Peçamos a Nossa Senhora que nos ensina a viver a alegria que ela viveu Porque sem pecado e em comunhão com Deus Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ama Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Glória 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 ao Espírito Santo. Para mim preparais a mesa A vista dos meus adversários Com óleo me perfumais a cabeça E meu cálice transborda Poscai o alimento Que permaneça a vida eterna Que permaneça a vida eterna No quarto mistério contemplamos a Assunção de Nossa Senhora ao Céu Neste mistério vamos rezar por todas as pessoas que não têm alegria, não vivem felizes Há tantos amargurados, angustiados, desesperados Há tantos sem gosto pela vida, pela família Há tantos a sofrer tormentos interiores de escrúpulos, de depressões nervosas, de cansaços em desespero Rezemos por todos Entreguemos todos ao coração de Nossa Senhora Ela que prometeu aqui em Fátima Que o seu coração seria o nosso refúgio Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja reita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Benita sois vós entre as mulheres E benita é o fruto do vosso bem entre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Benita sois vós entre as mulheres E benita é o fruto do vosso bem entre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Benita sois vós entre as mulheres E benita é o fruto do vosso bem entre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Benita sois vós entre as mulheres E benita é o fruto do vosso bem entre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Benita sois vós entre as mulheres E benita é o fruto do vosso bem entre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Benita sois vós entre as mulheres E benita é o fruto do vosso bem entre Jesus Ave Maria cheia de graça Benita é o fruto do vosso bem entre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Benita sois vós entre as mulheres E benita é o fruto do vosso bem entre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Benita sois vós entre as mulheres E benita é o fruto do vosso bem entre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Benita é o fruto do vosso bem entre Jesus Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Reis-nos-teus pelo céu Principalmente as mães precisamos A bondade e a graça Hão de acompanhar-me Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Para todos sempre Buscai o alimento Que permanece até a vida eterna Que permanece até a vida eterna No quinto mistério Contemplamos A alegria de Nossa Senhora no céu Como rainha dos anjos e dos homens Não podemos terminar a nossa oração Sem fazermos a nós próprios duas perguntas Vivemos alegres em Deus com verdadeira alegria Ou contentamo-nos com falsas alegrias mundanas e passageiras Damos alegria a quem vive connosco Ou somos causa de tristeza para alguém Que o Senhor nos ajuda a pensar mais Na felicidade dos outros Que na nossa Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja reita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A maior maravilha na vida de Nossa Senhora é ser Mãe de Deus e Nossa Mãe. No seu regaço colocamos todas as intenções da Igreja e do Santo Padre, todas as intenções das nossas dioceses e dos seus pastores, todas as nossas intenções e todos os pedidos daqueles que se recomendam às nossas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, sura e esperança a nossa salve. A vós guardamos os gradados filhos de Eva. A vós suspiremos, Mendes, chorando neste vado de lágrimas. É, pois, adeguado a nós estes vossos olhos, misericordiosos a nós movei. E, depois destes ter, nos mostrai Jesus. Ó minha jovem, ó clemente, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santo Amém, Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ao terminar a nossa oração, imploramos a bênção do Senhor para todos vós aqui presentes e para todos os que nos seguiram através dos meios de comunicação social. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem em paz e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Amém. A Virgem bendita canta seu louvor Toda a nossa terra no hino de amor Ave, 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 Ave Maria Ave, 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 Ave Maria Amém. 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 Obrigada. Obrigada.